Três Lagoas completa hoje, então, 106 anos de emancipação político-administrativa e eu preparei uma reportagem especial pra vocês, pra gente saber, conhecer um pouquinho mais sobre a história de Três Lagoas. Situada às margens do Rio Paraná, na divisa com o estado de São Paulo, Três Lagoas é a terceira cidade mais populosa do Mato Grosso do Sul e completa nesta terça-feira 106 anos de emancipação político-administrativa. Com 123 mil habitantes, a cidade é uma das mais importantes na economia do estado. Antes, com uma economia regional baseada na agropecuária, nos anos de 2000 foi gradativamente se transformando na capital nacional da celulose. As três maiores fábricas de celulose do mundo estão instaladas em Três Lagoas. Por esse motivo, neste ano, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei de autoria da senadora Simone Debit, que confere a Três Lagoas o título de capital nacional da celulose. O processo de colonização de Três Lagoas está diretamente ligado ao ciclo da pecuária. Em 1870, essas terras habitadas pelos índios caiapós, registrava-se a chegada dos primeiros pioneiros vindos de Minas Gerais em busca de campos para a criação de gado. O título de desbravador dessas terras é de Joaquim Ribeiro da Silva Peixoto, conhecido como sertanejo, que ao lado dos Garcia Leal, deu início ainda em 1829 ao processo de reconhecimento de todas essas terras, que hoje formam a extensão desta vasta região conhecida como Costa Leste de Mato Grosso do Sul. O primeiro ciclo do desenvolvimento de Três Lagoas se deu com a chegada da ferrovia, entre o período de 1910 a 1912, como conta o historiador Rodrigo Fernandes. Três Lagoas é fruto de um grande processo de desenvolvimento do Brasil, que era a necessidade de integração das margens ocidentais, das fronteiras ocidentais. Após a Guerra do Paraguai, ficou evidente que o Mato Grosso, essa extensão de terra do Mato Grosso, teria que ser efetivamente ocupado por uma questão de soberania e uma questão de desenvolvimento. E após vários projetos, surgiu o projeto da Noroeste do Brasil, que na sua época era o maior empreendimento ferroviário do mundo, abrangendo 1.622 quilômetros de extensão, em uma época que se construía apenas 350 quilômetros de ferrovia. Três Lagoas foi uma cidade projetada. O primeiro projeto era uma ferrovia que saía de Bauru até Cuiabá. Em 1907, o engenheiro Emílio Snur decide fazer a primeira transoceânica do Hemisfério Sul, unindo o porto de Santos, no Atlântico, ao porto de Arica, no Chile, no Pacífico, unindo as ferrovias noroeste do Brasil, no Brasil, as ferrovias bolivianas, peruanas e chilenas, num grande empreendimento que era essa transoceânica. Três Lagoas, ela faz parte desse processo. Então, já em 1907, mudou o traçado, que antes era por Santana do Paranaíba, eles decidem fazer uma variante que passasse pela região onde hoje é Três Lagoas, entre o Urubupungá e o Jupiá. Então, em 1909, a primeira composição que vem de pessoas, principalmente de engenheiros e topógrafos da Companhia Machado de Mello, que construiu a ferrovia, eles compram um barco nos Estados Unidos, eles descem o Tietê e chegam até essa região do Rio Paraná. E aqui eles decidem fazer uma cidade, uma cidade que fosse sede regional, uma cidade que fosse moderna e que também alimentasse logisticamente toda a região. O primeiro projeto de Três Lagoas, ele fica pronto em 1911. Em 1911, já haviam funcionários e também haviam pessoas aqui, hoje, onde nós estamos, estamos aqui perto da ferrovia. Então, em 1910, no dia 31, é inaugurada a estação, a primeira estação ferroviária, já em 1910, no dia 31 de dezembro de 1910. Em 1908, é feito o projeto da cidade, um projeto que respeitava o Plano Hausmann, naquela época um plano de urbanização ultramoderno. E então, aí começa a grande história de Três Lagoas. A ferrovia, ela origina a cidade e ela faz com que a cidade se desenvolva através do tempo e culmina hoje na grande Três Lagoas que nós conhecemos. A segunda etapa do processo de desenvolvimento de Três Lagoas, de acordo com o Rodrigo, se deu a partir de 1961, com a construção da hidrelétrica de Jupiá, concluída em 1974. O processo é devido ao potencial territorial. Hoje, Três Lagoas, ela foi escolhida para estar aqui hoje em função do seu grande potencial territorial. Já em 1905, antes da criação da cidade, não apenas os funcionários da ferrovia, mas também funcionários do então governo federal, e dentre eles também o engenheiro Euclides da Cunha, ele faz um grande estudo sobre o potencial da região entre o Tietê e o Paraná. E ele já prevê que aqui seria um lugar de grande desenvolvimento industrial pelo potencial hídrico e hidroviário, além das planícies e do clima. Então ele quase faz ali um, né, ele quase prevê ali que futuramente esse local, onde hoje é Três Lagoas, o Rio Paraná, seria um grande potencial de matriz energética. Isso vem com, em 1905, com o estudo de uma comissão, né, das bacias do Tietê, Paraná e Iguaçu. E eles decidem, então, construir uma usina hidrelétrica que ultrapassasse 1 gigawatt de potência instalada aqui onde hoje é Três Lagoas, na região do Jupiá. Em 1961, começa a construção e, durante a sua construção, também foi uma usina de grande montante, uma usina que, nos seus primeiros anos de construção, era a maior usina hidrelétrica do mundo, né. Então, constrói-se a usina hidrelétrica, mais uma vez evidencia-se o potencial territorial do local e Três Lagoas, ela tem essa característica, né. Em função desse potencial, Três Lagoas, de tempos em tempos, ela está destinada a receber grandes empreendimentos, empreendimentos que dependem do seu território, da logística, né, da relação modal, logística e também do clima e outros fatores que fazem que o Três Lagoas sempre se evidencie. A terceira etapa do desenvolvimento de Três Lagoas se deu a partir da instalação das indústrias. Antes mesmo das grandes indústrias de celulose se instalarem em Três Lagoas, outras fábricas aqui chegaram, como é o caso da Mabel, e outras que se instalaram no Distrito Industrial. Três Lagoas, de tempos em tempos, independente da mão humana, independente da vontade humana, Três Lagoas, ela vai passar por processos de desenvolvimento. Com certeza, nos anos vindouros, nos próximos anos, Três Lagoas também receberá outros tipos de desenvolvimento e é uma cidade que, dentro da sua história, foi uma cidade de plena expansão. Desde o início da ferrovia, desde os primeiros estudos, né, previamente feitos, da ferrovia, da usina hidrelétrica e agora nós estamos aí na matriz celulose-papel e, com certeza, a Doravante e outros empreendimentos colocará, mais uma vez, Três Lagoas num cenário muito maior que o cenário regional. Segundo Rodrigo Fernandes, Três Lagoas deve se manter com essa característica, ainda com o ar de interior. Três Lagoas ainda tem um aspecto identitário sui generis, né? A nossa identidade, o nosso comportamento, a nossa visão de mundo faz parte desses processos de desenvolvimento, mas um processo diferenciado. A construção da Noroeste do Brasil, ela trouxe muito imigrante, né? Os imigrantes faziam a força de trabalho, compunham a força de trabalho da construção naquela época, né? E, posteriormente, também com a usina vieram outros cidadãos, né, outras pessoas oriundas de multinacionais, né, com identidades multinacionais, que deram uma característica própria de Três Lagoas. Fora a própria característica que a pecuária traz através dos anos, que transforma Três Lagoas hoje numa cidade cosmopolita, mas também com ares de interior. Uma cidade que ainda prima e mantém as suas características, né, identitárias, que são próprias dela. Três Lagoas, acredito sim, que Três Lagoas, mesmo com o crescimento, né, com o desenvolvimento, com o crescimento demográfico e com o crescimento urbano, Três Lagoas ainda, num futuro muito próximo, ainda guardará essas características, né, de interior, essa cidade de interior.